Chegou o momento de alimentar a nossa alma com a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a esse momento precioso. Você que chega pela primeira vez aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações. Tem conteúdo de evangelização com muita frequência aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, que é muito importante também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Assim nós vamos levando a Palavra de Deus para mais vidas, para mais corações. São Mateus capítulo 20, do versículo 17 ao 28. E a Palavra diz assim, Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada, disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice em que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para o resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essa palavra seja alimento nos nossos corações. Invocamos a presença do Espírito Santo no nosso meio, nesse ambiente que recebe a palavra de Deus, para que possamos entender da melhor maneira aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesse dia. Saber pedir é um feito daqueles que estão com o coração sintonizado com Deus. A falta de sintonia nos faz pedir e desejar coisas sem sentido. Que são para alimentar a nossa vaidade, longe do que realmente precisamos. Coisas que não são para nós ou que tampouco pensamos nas consequências que, se concedido, o que pedimos teriam em nossas vidas. Então, peça, mas peça com sabedoria. Pedir com sabedoria é pedir não só em nosso favor, mas pedir também por aqueles que precisam. É se compadecer por aqueles que estão em situações difíceis. Nossos irmãos da Ucrânia, por exemplo. Quanto estão sofrendo? Uma prece eu já fiz em favor daquele povo? Para ser grande no Reino do Céu, precisamos aprender a querer ocupar os últimos lugares, o que estão menos em destaque. A direcionar a nossa oração e a ação para aqueles que precisam e aprender a ser dependentes de Deus.